Olá a todos, olá a todas que estão me assistindo, olá crianças, aqui quem vos fala é a missionária Mirim Samara, aqui com mais um vídeo para vocês. Primeiramente eu agradeço pelos 200 inscritos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, e se inscrevam no canal, deixem seu joinha para fortalecer. Eu vou ler uma palavra em João 5,24, João 5,24. E esta palavra nos fala, Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E esta palavra é uma palavra muito linda, que está em João 5,24. E agora eu vou fazer uma oração, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te dar a vitória. Senhor meu Deus e meu Pai, eu não sei a causa, eu não sei o que esta pessoa precisa, ó Pai, mas eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida dela, dos familiares dela, ó Pai. Pai, esta pessoa, quando está ajoelhada, te agradecendo pelo dia que teve, ó Pai. Porque eu sei que o Senhor escuta a oração de cada um, ó Pai, mas o Senhor escuta daquele que abre o coração, ó Pai, aquele que crê na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, os protegendo de todo o vírus, de todo o mal que está no mundo, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida, o coração de cada um, ó Pai, não deixando que nem o mal venha acontecer, ó Pai, na família, no coração desta pessoa, ó Pai. E se esta pessoa, ó Pai, quer te servir verdadeiramente, ó Pai, que o Senhor venha abrir os olhos dela, o coração dela, e que o Senhor venha proteger ela, ele, esta criança, ó Pai. Com suas asas, aramanacebe, turicandaste, aramanabe, ó Papaizinho querido, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a Tua vida, varão, varoa, tenha uma noite abençoada por Deus, um dia abençoada por Deus, uma manhã abençoada, que Deus te abençoe grandemente. Um beijão, aqui quem vos fala é missionária Mirim Samara.